Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho mais medo de não viver do que de morrer. O que nós vamos fazer aqui é um novo armado. Você está pronto. Eu preciso que você relaxe e pense na sua vida. Com a maior riqueza de detalhes possível. Com a maior riqueza de detalhes possível. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso só pra você. Eu tive minha bifania. Eu já fui uma pessoa melhor. Impressionante como ele parece com você. Mas ele parece mais feliz.